Busquei no mundo inteiro o que tem de estudo científico sobre cabelo, sobre o diagnóstico capilar e tudo que envolve cabelo. Então, toda essa bagagem eu traduzi aqui, traduzi aqui nessa aula de diagnóstico capilar, nesse método, que eu chamo de método HOPE. Alô, galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula de diagnóstico capilar, em que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer um diagnóstico certeiro, tá? E também vou mostrar pra você como preparar um cabelo, independente de como esse cabelo esteja, ele pode estar danificado, pode estar com cor escura, não importa. A gente vai preparar esse cabelo pra receber um loiro claríssimo, tá? Então, presta bem atenção em todos os conhecimentos que eu vou passar pra você hoje. E, não se esqueça, temos mais aulas pela frente aí. Então, vamos lá. Diagnóstico capilar, vamos começar. Eu desenvolvi um método depois de quase 20 anos estudando cabelo. Eu tenho um livro escrito. Então, assim, eu busquei no mundo inteiro o que tem de estudo científico sobre cabelo, sobre o diagnóstico capilar e tudo que envolve cabelo. Então, toda essa bagagem eu traduzi aqui. Traduzi aqui, nessa aula de diagnóstico capilar, nesse método, que eu chamo de método HOPE. HOPE, em inglês, quer dizer esperança. E é justamente isso que o método HOPE vai trazer pras nossas clientes. Esperança do cabelo ser recuperado. Da gente conseguir fazer o cabelo dos sonhos dessa cliente de forma saudável, deixando o cabelo deslumbrante, com a cor duradoura e tudo mais. O que tem a ver diagnóstico capilar com o cabelo dos sonhos, Felipe? Meu, tem tudo a ver. Quando a gente faz um bom diagnóstico e, principalmente, um bom prognóstico, que é o que nós vamos fazer com esse diagnóstico, não adianta nada a gente saber exatamente o que está acontecendo com o cabelo. se a gente não sabe como tratar esse cabelo e fazer esse cabelo chegar no ponto do ápice de saúde capilar em que a gente vai conseguir fazer um trabalho de couro, um trabalho de clareamento, um loiro claríssimo, mantendo ele saudável, tá? E, depois, também, eu vou mostrar pra vocês, além do método HOPE, nessa aula ainda, método HOPE, o protocolo HLP, o hairlock protocol, que é um protocolo que eu criei pra fazer no dia das luzes e que permite, permite pra gente entregar o cabelo da nossa cliente, depois das luzes, igual ou melhor ele estava antes, em termos de saúde capilar, tá? Então, fica ligado. Olha só, o método HOPE são essas três letrinhas aí, que, resumem, histórico capilar, observação capilar, né? Então, o histórico, nós vamos pegar todo o histórico desse cabelo, vamos observar, ter uma observação profissional desse cabelo, tá? Inclusive, através de scanner. Vamos prestar muita atenção na percepção, a percepção nossa, a percepção do profissional, da textura desse cabelo, das cores que esse cabelo tem, dos processos químicos que ele pode ter passado e que, por algum motivo, fugiram do histórico, né? Então, de repente, a pessoa tem uma química que no histórico não vai aparecer. E aí, a gente precisa da nossa percepção da textura desse cabelo pra gente saber que estamos lidando com o cabelo com uma química ali. E, por fim, a letra E, é a explicação do diagnóstico. Não adianta nada a gente fazer um super diagnóstico, saber exatamente o que está acontecendo com o cabelo, saber exatamente o que tem que ser feito e não compartilhar isso com a nossa cliente. É isso que vai fazer a cliente, realmente, comprar a sua ideia, fazer esse trabalho de preparação, esse trabalho de recuperação pós e, pra ela, conseguir ter o cabelo dos sonhos dela, tá? Gente, nossas clientes não sabem o que elas querem até que a gente mostre pra elas. O que elas querem? Um cabelo bonito, um cabelo saudável. E aí, a gente tem que mostrar, a gente tem que mostrar esse caminho, expor esse caminho pra ela. O caminho pra você ter esse cabelo dos sonhos que você quer é esse, assim, assim. Por isso que esse passo é tão importante. Vamos lá. Olha só, entrando em histórico capilar, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma ficha de anamnese. Eu uso e que eu ofereço pros meus alunos. Então, vamos lá. Histórico capilar, ter uma ficha de anamnese. Por quê? Pra gente ter o histórico, pra gente não esquecer nada, não deixar passar nada. Primeira coisa que a gente precisa saber são as percepções e queixas do cliente. Não adianta a gente olhar o cabelo e falar cara, esse cabelo tem que ser assim. Esse cabelo tá com esse problema. Não sem antes a gente saber o que a cliente percebe do cabelo. Não adianta nada a gente chegar e falar cara, esse cabelo tá muito amarelo. Mas e se a cliente gosta do cabelo amarelo? Então, isso não é uma queixa. A gente não vai precisar mexer nesse amarelo. É intuitivo do cabeleireiro querer resolver os problemas que ele acha que é um problema. Mas muitas vezes esse problema não é um problema pra cliente. Ao mesmo tempo, tem coisa que, de repente, não é um problema pra você. Não é um problema pra nós, cabeleireiros. Mas é um problema pra nossa cliente. Por exemplo, Felipe, eu preciso lavar o cabelo uma vez, dia sim, dia não. Senão ele fica muito oleoso. Galera, dia sim, dia não, tá tranquilo. Não tem patologia aí de oleosidade. Mas a pessoa quer esticar mais essa lavada. Então a gente precisa criar condições. Então é uma coisa que, pra nós, cabeleireiros, é normal. Isso não é um problema, mas é um problema pra ela. Então a gente tem que resolver. Tá? Mesma coisa quando a pessoa chega com o cabelo que tá acinzentado e fala esse cabelo tá muito amarelo. Você fala, cara, cadê o amarelo? Então aí vai da gente entender o que que essa cliente chama de amarelo. O que que essa cliente chama de laranja. O que que essa cliente chama de marrom. Né? Cada um tem uma percepção diferente. E cabe a nós entendermos o que essa cliente tá se queixando. Qual que é a queixa dela. Em segundo lugar, a gente vai ver o histórico de químicas desse cabelo. Né? Então, coloração. Qual a frequência de coloração? Qual a frequência de descoloração? A frequência de alisamentos. A frequência de selantes progressivas. Permanentes. Enfim, qualquer química. Precisamos ter o histórico químico desse cabelo. Adendo aqui, gente. Quanto tempo que eu preciso do histórico desse cabelo? Depende do tamanho. Tá? A gente sabe que o cabelo cresce um centímetro por mês. Então, você vai olhar o cabelo dela, medir a partir da nuca e ver lá. Bom, a partir da nuca tem 24 centímetros. 30 centímetros. Quanto tempo que a gente tem que levantar de histórico capilar, então? Se tiver 24 centímetros, 24 meses pra trás. Se tiver 30 centímetros, 30 meses pra trás. Se tiver 60 centímetros, uma das nossas modelos tem um cabelo de 60 centímetros, exatamente que eu me dei com a régua, são 5 anos de histórico que a gente tem que coletar desse cabelo. Tá? Então, tem que pegar o histórico químico desse cabelo. Ai, Felipe, por que pegar o histórico químico? Meu, a gente precisa saber o que tem nesse cabelo. A hora que você vai abrir a tonalidade do cabelo, vai colocar o descolorante. E aí, você precisa dar aquela leve clareadinha na ponta. Se a gente não sabe que histórico tem essa ponta, esse comprimento, a gente pode estourar o cabelo. A gente pode não conseguir o clareamento que a gente quer. Então, a gente precisa ter o histórico capilar dessa cliente. Eu vou te mostrar aqui, através das nossas modelos, como é importante a gente pegar o histórico. Tá bom? Hábitos de home care. A gente tem que entender como essa cliente lida com o cabelo dela no dia a dia em casa. Ela pode fazer algumas coisas erradas, que a gente vai precisar explicar pra ela que tá errado, pra ela começar a fazer certo e ajudar. Nos ajudar no processo de recuperação desse cabelo. Nos ajudar a não danificá-lo ainda mais, se for o caso de um cabelo danificado. Principalmente se a pessoa costuma fazer coloração em casa, de vez em quando, ou sempre, não importa. Preciso orientar essas pessoas. Outra coisa de hábito de home care, que vocês precisam entender. O cabelo é uma estrutura frágil, é uma estrutura delicada. Pega um fio de cabelo, você vai ver, você dá um puxão e ele arrebenta. Então, como que a gente tem que lidar com ele? Como ele é? Uma estrutura frágil, uma estrutura que requer cuidados. Como assim? Principalmente duas coisas. Esfregar o cabelo com a toalha, e esfregar o cabelo com o shampoo. Nunca façam isso. Nunca esfreguem o cabelo com toalha, nem com shampoo. Por quê? Isso acaba dilacerando as cutículas, a camada mais externa do fio, que são as cutículas, acaba dilacerando isso, deixando o cabelo sem proteção alguma. Expondo o córtex do cabelo, que é uma estrutura não tão dura, não tão firme. Então, o que vai acontecer? Esse cabelo vai ter muita facilidade de quebrar. Então, um simples enxugar do cabelo pode destruir o seu trabalho. Pode acabar com o seu trabalho. Pode fazer com que, ao invés de você chegar num loiro claríssimo, você chegue num loiro claro, e o cabelo não aguente abrir mais tonalidade. Então, é muito importante que você fale isso pra cliente, e se você faz isso no seu salão, para agora. Você tá destruindo o cabelo da tua cliente. Não esfregue o cabelo com a toalha, não esfregue o cabelo com o shampoo. Ah, mas eu não vou lavar o cabelo? Todo o movimento no cabelo precisa ser no sentido raiz pontas, que é o sentido em que as cutículas estão dispostas. Outra coisa, nunca pincele o cabelo a favor da raiz, contra as cutículas. Nunca faça isso. É sempre raiz ponta. Raiz ponta, ou direção perpendicular, mas nunca contra a cutícula. Beleza? Presta atenção nisso. Você precisa entender da fisiologia, da anatomia do fio de cabelo, pra você não ter problema e não danificar esse cabelo à toa, com simples movimentos. Tá bom? E aí, no histórico capilar, a gente precisa descobrir esse que é o maior vilão da cor. A coisa que mais tá te impedindo de conseguir fazer cabelos dos sonhos pra suas clientes. É isso aí, ó. Resíduos metálicos e halogênicos. Já ouviu falar disso? Pois bem, vamos falar um pouquinho de resíduos metálicos e halogênicos. Isso aqui é uma das partes mais importantes dessa aula. Peço que você preste bastante atenção no que eu tô dizendo. Vou até aumentar aqui pra você entender o que eu tô dizendo. O que é que são esses resíduos metálicos e halogênicos? Tá vendo esses potes aqui do lado? Esses potes foram retirados de cabelos. Tá? Foi passado um produto que tá dentro de um processo que eu já vou falar dele pra retirada de resíduos metálicos e halogênicos. E aí a água sai com essas colorações. O de cima lá tá bem azul, tá bem nítido. O de baixo aqui tá esverdeado. Aqui ele tá com um pouco de espuma, então não tá dando pra ver muito bem. Mas ele tá bem esverdeado. E o do meio tá amarelado. Sabe que cor que era esse líquido que a gente pôs, né? No cabelo da cliente? Transparente. Então daí você vê que tem coisa no cabelo que a gente tem que tirar. E ainda estão faltando duas fotos aqui. Que é uma foto com o líquido cinza. Cinza chumbo. Que é de um certo metal. E o alaranjado também. Tá? Ah, mas isso é pigmento que tá no cabelo? Não. Isso é resíduo metálico e halogênico. Não tem nada a ver com pigmento. Tá? De onde que vem esses resíduos metálicos e halogênicos? Geralmente esses resíduos estão na água em que lavamos os cabelos. Então eles vêm pela água, impregnam no fio, como eles têm um peso molecular muito baixo, eles conseguem penetrar na fibra do cabelo e ali se prendem e acabam destruindo a fibra do cabelo. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso agora. Olha só o que eles fazem no cabelo, gente. Essa figura aqui, ó, é um esquema que é uma ilustração que tá no meu livro, no livro A Verdade sobre o Seu Cabelo, ilustração feita pela Bia Moretti. Na época em que eu escrevi o livro, não tinha imagem de microscópio eletrônico desse tipo. Então eu precisei explicar pra ela o que acontecia e ela foi lá e fez o desenho. E hoje, olhando pelo microscópio eletrônico, é muitíssimo parecido com esse desenho aí. Tenho muito orgulho desse desenho. Olha só o que acontece. O resíduo metálico, tá vendo? Na parte de cima, ele é muito pequeno, ele penetra na fibra e fica ali. O que acontece quando o metal e halogênio entram em contato com o oxigênio do ar, ele oxida. E o processo de oxidação faz com que essa substância se expanda. Ele se expande de forma desordenada, criando mais ou menos esse esquema aí, esses espinhos, esses espetos. E o que ele faz? Ele destrói o fio de cabelo de dentro pra fora. E se eu tô falando da oxidação, do oxigênio do ar. Agora, você lembrou o que a gente usa pra descolorir? O que a gente usa pra colorir? A gente usa água oxigenada. A água oxigenada nada mais é do que uma bomba de oxigênio. Uma bomba de oxidação. Agora que você coloca uma bomba de oxidação no cabelo, que tá impregnado de resíduo metálico e halogênio, ele vai ser destruído. Muito rápido. Ele vai ser destruído antes dele conseguir fazer um clareamento decente. E é aí que ele se torna o maior vilão da cor, o maior vilão de qualquer cabeleireiro que quer fazer cor. E olha só, como que a gente combate, então? Através desse processo, que é o processo do detoxiquelante. Esse passo a passo aqui do detoxiquelante. Detoxiquelante, gente, é um processo, é um tratamento, é um protocolo de tratamento desenvolvido há muitos anos pela minha família. Não sei se vocês sabem, mas eu sou neto de cabeleireira, filho de cabeleireira, sou cabeleireiro também. E lá atrás, há vários anos, a minha avó e a minha mãe descobriram essa questão dos resíduos. Na época, era só suspeita de um resíduo e depois eu descobri que tem vários resíduos que podem causar esse tipo de problema. Já vou falar sobre eles. e elas criaram um detoxiquelante lá atrás. Com o tempo, essa coisa foi melhorando, 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 até chegar no detoxiquelante de hoje, que eu dei a arrematada final para deixar ele perfeito e com ele a gente consegue tirar 99% dos resíduos metálicos e hidrogênios do cabelo. Tá? E está aqui o passo a passo para você fazer esse detoxiquelante. Quando que a gente vai fazer esse detoxiquelante? Gente, como é um negócio que vem da água, a gente não tem como saber, nem sempre a gente tem como saber com certeza se o cabelo tem ou não tem resíduo metálico e hidrogênio. Só que na dúvida você vai fazer o detoxiquelante todas as vezes antes de qualquer química. Antes de qualquer química você vai fazer o detoxiquelante para evitar essa reação indesejada, essa reação violenta que o resíduo metálico e hidrogênio tem com qualquer tipo de química. Até mesmo com selante progressivo. Isso aqui é uma coisa para a vida. E aí você vai fazer a hora que você fizer o primeiro detoxiquelante na sua primeira cliente você já vai ver uma diferença absurda. Beleza? Então como você vai combater? Vai combater desse jeito aí com esse tratamento. Vai Felipe, eu vou usar shampoo anti-resíduo e não tira. Não, não tira. Shampoo anti-resíduo não tira. Você tem que fazer todo esse processo. Porque o resíduo metálico e hidrogênio ele trava dentro da fibra do cabelo. E para destravar, para tirar ele realmente a gente precisa de substâncias ácidas para conseguir desprender ele da fibra. Para conseguir partir ele em pedaços menores entre aspas. Para ele conseguir se desgrudar dessa fibra capilar e finalmente ir embora do cabelo. Então vai lá no link. Você vai fazer o cadastro rapidinho ali e você vai receber por e-mail esse infográfico. Ele é até mais completo que você recebe. Ele tem alguns adendos lá. E olha só. Quais são esses resíduos metálicos e hidrogênios? Lembra dessa tabela aqui? Já viu essa tabela em algum lugar? Provavelmente você deve ter lembrado lá da escola, das aulas de ciências, das aulas de química. Essa é a tabela periódica, a tabela em que estão dispostos todos os elementos químicos que a gente encontra na natureza. Quais são os principais resíduos que a gente encontra na água e que são prejudiciais para o cabelo? cálcio, ferro, cobre, alumínio e cloro. O cloro é um é um halogênio, tá? E é um dos piores, uma das piores coisas que tem e você sabe que cloro tem em tudo quanto é lugar. Ah, Felipe, mas eu uso água de mina. Água de mina é a mesma coisa. Não tem cloro, mas tem isso aqui, calcário, tem cálcio. Então, assim, alguns lugares tem mais, outros menos, mas é muito difícil a gente ter uma água que seja pura, a não ser que a água seja filtrada. E é por isso que eu indico para todas as minhas clientes comprarem um filtro de chuveiro e assim elas conseguem tomar banho, lavar o cabelo com água filtrada e aí a gente consegue eliminar 99% desses resíduos. Quando acontecer a pessoa lavar o cabelo num hotel, lavar o cabelo fora de casa ou não tiver o filtro, a gente vai fazer o detoxiquelante. Felipe, como assim vem da água? Assim, o cloro você já sabe que a hora que tem o tratamento de água para distribuir para as casas é adicionado o cloro ali. É adicionado também flúor, que é também um halogênio, só que o flúor ele é bastante volátil, então geralmente ele não vai dar problema no cabelo. Isso pode acontecer também. Então o cloro vem daí. O cálcio, o calcário ele vem das rochas ali, então água de rio, água de lençol freático, essa água que é distribuída para a população para tomar banho, etc. Em muitos lugares tem uma concentração alta de cálcio, tem uma concentração alta de calcário e isso impregna. Inclusive teve um estudo científico, um trabalho científico da faculdade em Bimbrumbi que eu tive a oportunidade de ver durante um congresso que eu fui que era um estudo justamente de como acontecia a reação de um alisante quando na presença de calcário ou não, porque tem uma cidade do Nordeste, foi feito no Nordeste essa pesquisa, esse estudo, e que tem uma quantidade muito grande de calcário, de cálcio na água e foi feito lá justamente por causa disso, porque os cabelos não aguentavam serem alisados. e aí fizeram esse estudo e chegaram a essa conclusão e provaram isso que eu já sabia há muito tempo, provaram que o calcário tem uma influência maléfica. Então eles fizeram até uma curva. O cabelo sem calcário tem uma destruição assim, vai destruindo enquanto está alisando. Com o calcário ele já faz assim, é uma reta quase que para cima, quase 90 graus para cima e é uma absurda a diferença que dá na destruição do fio. E aí a gente tem por exemplo ferro e cobre. De onde que vem ferro e cobre? Ferro e cobre vem de encanamento. Então se a pessoa tem aquecimento solar ou aquecimento a gás da água, o que acontece? Usa-se encanamento de cobre para fazer o aquecimento dessa água ou através de caldeira ou através que é o pode ser caldeira de carvão ou a caldeira o aquecimento a gás com fogo usa o encanamento de cobre. e o aquecimento solar com as placas solares as placas solares geralmente também tem o encanamento de cobre. E o ferro, Felipe? O ferro vem de construções mais antigas construções de 30, 40 anos mais em que não se usava PVC ainda não tinha PVC então usava encanamento de ferro e o ferro é terrível também. E o alumínio? O alumínio vem de primeiro existir encanamento de alumínio mas é bem mais raro mas principalmente existe uma substância usada para limpeza de caixa d'água e limpeza de piscina que tem um derivado do alumínio e é aí que entra esse resíduo de alumínio. Para você entender o cálcio ele dá um resíduo esbranquiçado daquela foto lá o ferro é o que dá aquele resíduo alaranjado sabe? cor de ferrugem mesmo que o o ferro oxidado é o que a gente mais tem lembrança de como ele é e ele é aquela cor de ferrugem mesmo que vem de ferro enferrujado é o ferro oxidado então cor de ferrugem o cobre ele é cobre mas quando ele oxida ele fica azulado e aí vem a parte azul o alumínio ele é ele sai com uma coloração a água sai com uma coloração chumbo e o cloro sai aquela cor esverdeada que é o mais comum da gente ver por aí mas muitas vezes você vai ver um cabelo que está esverdeado vai fazer o detoxiquelante e a água vai sair azul e você vai descobrir que tem cobre nele também beleza? vamos que vamos então olha só depois da gente fazer o histórico capilar chega a hora da gente fazer a observação profissional desse cabelo o que nós vamos avaliar aí? forma desse cabelo se ele é cacheado liso crespo enfim qual que é a forma que esse cabelo tem por que que eu vou ver forma Filipe? eu quero saber de clarear meu você tem que saber a forma do cabelo até pra identificar furos no nosso histórico tem muita gente que fala que progressiva e selante é tratamento então fala isso pra cliente a cliente não sabe que aquilo é química se você observa que a forma natural do cabelo dela é cacheado por exemplo e você vê que o cabelo tá liso bicho não tem tratamento que alisa se o cabelo tá alisado ali ele teve uma química então você já se liga outra coisa dependendo da forma quanto mais cacheado o cabelo é mais irregular é essa estrutura mais cuidado nós vamos ter que tomar na hora que a gente for abrir tonalidade tá cor a gente precisa observar a cor como que observa a cor? tem um jeito de observar a cor nós temos que observar a cor do cabelo sob a luz do sol a luz natural do sol por quê? porque a luz do sol contém todas as ondas de cor e a gente vai conseguir ver a cor real desse cabelo só na luz do sol olha olha pras luzes do teu salão olha pras luzes da tua casa você vai ver que ou você tá com luz amarelada ou você tá com luz azulada isso vai mudar a cor do cabelo então observa a cor observar a presença de químicas é o que eu acabei de falar mesmo a pessoa falou não faço química observa e tenta achar ali se realmente não tem nenhuma química ali principalmente progressiva excelente vamos observar se tem queda capilar ou afinamento importante por quê? vamos supor que a pessoa tá no meio de uma crise de queda você vai lá e faz um loiro nela e ela chega no teu salão dali a 2, 3 dias 10 dias falando você fez o meu cabelo cair a gente sabe que descoloração sem tocar o couro luzes mechas a gente não faz cair cabelo porque a gente não toca o couro pode fazer quebrar se você não tiver a responsabilidade não aplicar tudo que você vai aprender nessa aula você pode quebrar um cabelo mas fazer ele cair não vai fazer então você observa isso até pra falar olha você tá numa crise de queda você tá com afinamento capilar e se tá com afinamento você vai ter que tomar mais cuidado porque esse cabelo é mais frágil também né e você vai fazer o uso do scanner a gente sempre vai fazer o uso do scanner tá inclusive eu vou passar aqui pra vocês um diagnóstico que eu fiz no scanner que dá pra ver algumas coisas interessantes beleza vamos lá observamos então puxamos o histórico fizemos a capivara da nossa cliente observamos tudo aquilo que eu falei pra vocês e aí a gente vai aí é que a gente vai tocar o cabelo e perceber a textura o que nós vamos perceber mais de perto você consegue ver se o cabelo tá quebrando você consegue sentir né a tricorrése a tricorrése é o que? é a quebra é a palavra científica pra quebra do cabelo você vai sentir ali se o cabelo não tá quebrando vai sentir como que tá o ressecamento vai sentir como que tá esse frizz e como que tá o brilho vamos perceber como tá a textura desse cabelo né porque ali de repente visual a gente vê o cabelo tá hiper frizzado quando você põe na mão o cabelo tá macio tá sedoso tá gostoso ele tá bacana tá inteiro não tá com problema então a gente vai ter que explorar outra coisa com relação a esse frizz o frizz não é por causa de danificação é por tem uma outra causa que a gente vai ter que explorar gente cabelo frizzado se você olhou e ouviu o cabelo frizzado já vem na tua cabeça assim ó tim resíduo metálico metálico elogênio é o que mais causa frizz e é o que mais causa embaraçamento outra coisa do resíduo metálico elogênio ele ocupa espaço na fibra e ele não deixa a fibra capilar absorver ele não deixa a fibra capilar reagir a tratamento então quando a sua cliente chega e fala assim eu uso o melhor tratamento que existe no mundo e o meu cabelo não reage você fala essa mulher tá louca deve tá usando sei lá o que não tá louca não ela tem resíduo metálico elogênio vai lá e faz um detox quelante que aí os produtos dela vão começar a funcionar beleza e por fim a explicação do diagnóstico e aí entra também uma questão de venda né você vai expor o diagnóstico final vai dizer quais são os próximos passos você vai explicar o porquê que os próximos passos são esses porquê que ela vai ter que fazer x e x tratamento porquê que ela vai ter que passar por x e x procedimento e o porquê que o que as luzes dela ou que o tratamento dela vai custar x y ou z tá ao mesmo tempo a gente vai fazer o planejamento de recuperação capilar quando necessário e mostrar pra ela o plano pro seu cabelo é esse aqui né o plano pro seu cabelo é esse aqui e aí você vai indicar a linha de salon care né a linha que ela vai usar no salão sempre que ela for e a linha home care de acordo com a necessidade do cabelo beleza esse é o método hope simples, direto didático fácil de aplicar só que você precisa pegar o passo a passo e realmente destrinchar o histórico realmente destrinchar a parte de observação e a parte de percepção e explicar tudinho 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 pro seu cliente ai Felipe mas essa cliente vai lá eu vou fazer o diagnóstico e ela vai fazer o outro cabeleireiro beleza eu vou te dar um monte de ferramentas durante essa aula durante a aula de teoria do clareamento e durante o mastermind um monte de ferramentas que o teu concorrente não tem então você pode passar o diagnóstico ela vai chegar lá no outro cara o outro cara vai falar ixi essa mulher foi um louco não, não é nada disso não é assim assim assado e ele não vai saber explicar o porquê que ele acha que é assim assim assado porque ele achou da cabeça dele ele não estudou igual você está estudando aqui comigo ele não tem essa base que eu estou te dando o pessoal vai bater no cara mesmo que ele for mais barato e vai voltar pra você pode escrever o que eu estou te falando faz o teste da tua primeira cliente e depois você me fala então olha só por fim aqui antes da gente para tipo diagnóstico mesmo propriamente dito a gente tem a classificação FR de erosão capilar essa classificação é uma classificação internacional tá ela é uma uma classificação que eu criei que já está sendo usado em alguns países está sendo usado Brasil Portugal Suíça se não me engano Angola se não me engano em alguns países aí ela é uma classificação bem geral aí que a gente pode aplicar em qualquer em qualquer etnia em qualquer tipo de cabelo tá então são 5 graus bem simples grau 1 é cabelo saudável e brilhante está tranquilo grau 2 cabelo saudável só que ele já tem frizz e já tem uma opacidade tá sem quebra sem muito ressecamento aparente e aí passamos para o grau 3 que já é um cabelo ressecado que já começa a apresentar um pouco de quebra uma elasticidade um pouquinho comprometida grau 4 o cabelo realmente está danificado está com quebra e a elasticidade está bem comprometida e grau 5 é aquele cabelo chamado podre é o cabelo que está pela hora da morte é o cabelo que está daquele jeito que você olha e fala cara o que eu vou fazer o que eu vou falar lá em casa esse é o cabelo de grau 5 e nós vamos aprender como lidar principalmente com cabelo de grau 4 ou 5 gente cabelo de grau 1 é bala é meter bala fazer certinho esse cabelo está tranquilo para fazer grau 2 também grau 3 começa a ter uma complicação ou outra se a gente tiver que abrir muito tom a gente vai ter um pouquinho de problema vai ter que tomar alguns cuidados extras mas grau 4 e grau 5 a gente está lidando com o cabelo muito fragilizado a gente está lidando com o cabelo muito difícil de chegar no loiro claríssimo com saúde né então é desses que eu vou falar mais hoje é desses que eu vou falar mais na aula de teoria do clareamento teoria do loiro claríssimo e principalmente no Masterminds que a gente vai eu espero que a gente faça um cabelo difícil aí próximo de grau 4 ou 5 beleza Felipe como assim você vai fazer um cabelo de grau 4 ou 5 galera é óbvio que eu não vou fazer a pessoa não vai chegar aqui com grau 4 ou 5 e eu vou meter descolorante no cabelo dela nós vamos fazer aquilo que eu falei nós vamos fazer um planejamento nós vamos fazer uma preparação desse cabelo nós vamos mudar a condição para esse cabelo receber a química do loiro claríssimo entendeu e aí e aí e aí e aí e aí